Eu sou o Bárcio, sou o Bárcio, sou o Bárcio, porra! Meu Deus, meu Deus, onde foi essa roupa daí? Dá um foda aqui, por favor! Dá um foda! Eu sou o Bárcio, eu sou o Bárcio, eu sou o Bárcio. Eu sou o Bárcio, eu sou o Bárcio, eu sou o Bárcio, eu sou o Bárcio. Deixe matar muito a récord para mim. É hoje que nós temos em pé do Brasil. Não, não, não. Não, não, não! E aí! Fã! Fã! Jesus amado Jesus amado Jesus amado Jesus amado Jesus amado